Tá aí o Cássio, um dos símbolos desse novo Cruzeiro. Tentou fazer a ligação direta. É que pense o jogo, né, que organiza. Se a bola recuada assim é sempre um perigo. Olha a bola recuada, perigo. Não houve revisão, escanteio cobrado. Direto, Cássio tira. Jogo, olha o lançamento, a bola pro Gilberto. Saiu, Cássio! Dois jogadores que fazem parte desse recheado meio de campo. O Gilberto pisou na área, vai tentar o cruzamento. A bola fica na... Tratação de impacto do Cruzeiro. Doado, insiste o Juventude. Passe por cima, a saída do Cássio, a cabeça... Jean Carlos na cobrança. Bola levantada na área, saiu, Cássio de sol. Bastante forte, surpreendente. Cruzeiro... Mostra a jogada de um jeito diferente. Vai tentar o chute daí. Preparou a batida. Pra ele ter condição de chute, pra ele ter condição de... Rece... Com tranquilidade, começa no campo de defesa com Cássio. Talhar é um... Amarelados, Zé Ivaldo. E João Marcelo com cartões amarelos. O Nenê levanta a bola na área, cabeçada. Cássio! Verdade do Cássio, tem que tirar do cara. Se não tirar, você não vai conseguir. Mais uma vitória, o Juventude chega cara a cara com Cássio. Vai pra dividida. Cruzeiro que derrotou todos os adversários que enfrentou no Mineirão. trauma. Pra dividida. Pra dividida. Provin